Defuma Defuma Esta casa De nosso Senhor Defuma Defuma Essa casa De nosso Senhor Leva para as ondas O mar O ar que aqui Possa estar Leva para as ondas O ar que aqui Possa estar Defuma Defuma Essa casa De nosso Senhor Defuma Defuma Esta casa De nosso Senhor Leva para as ondas O ar O ar que aqui Possa estar Leva para as ondas Leva para as ondas O ar que aqui Possa estar Leva para as ondas Leva para as ondas Leva para as ondas Leva para as ondas De nossas ondas Leva para as ondas A casa vem defumada, com a cruz de Deus ela vai ser rezar. Eu sou rezador, sou filho de Umbanda, com a cruz de Deus todo mal se abranda. Eu sou rezador, sou filho de Umbanda, com a cruz de Deus todo mal se abranda.